E nos teus olhos um ganho de sol E no seu toque um grande prazer No momento em que você me olhou Meu coração quase parou Você veio pra mim como a brisa do mar Devolveu alegria ao meu viver Eu só quero te abraçar Sente teu calor Meu corpo está pedindo Me envolvi nos braços teus E me tira dessa solidão Vou te mostrar como é grande o meu Amor, quero te fazer feliz Não quero nada mais A minha vida está em tuas mãos Porque sozinho não Sem mais caminhar O teu amor é luz na escuridão Você veio pra mim como a brisa do mar Devolveu alegria ao meu viver Eu só quero te abraçar Sente teu calor Meu corpo está pedindo Me envolvi nos braços teus E me tira dessa solidão Vou te mostrar como é grande o meu Meu amor, quero te fazer feliz Não quero nada mais Você veio pra mim como a brisa do mar Não quero nada mais Não quero nada mais Você veio pra mim como a brisa do mar Devolveu alegria ao meu viver Eu só quero te abraçar Sente teu calor Meu corpo está pedindo Me envolvi nos braços teus E me tira dessa solidão Vou te mostrar como é grande o meu amor por você Quero te fazer Não quero nada mais Eu também quero nada mais Eu só vou te mostrar como é grande o meu amor por você